Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e feito de poeira cósmica. Hoje a gente vai ver como a vida pode ter vindo dos céus. No episódio sobre a origem da vida, deixamos de lado uma das primeiras teorias sobre a origem da vida na Terra, a panspermia. Ou em outros termos, a vida semeada pelo espaço. A noção de que um asteroide, um meteoroide ou um cometa poderia ter trazido a vida pra cá. A vida poderia ter surgido em um outro planeta e ser lançada pra fora dele por um impacto, e depois rodar por aí sem rumo até nos atingir e ser semeada aqui. Hipótese que no melhor dos cenários explica a viagem da vida, mas não muito sobre a origem dela. Mas o que fica de lado na panspermia é o estrago que a radiação cósmica pode fazer. Organismos provavelmente teriam sido destruídos nos milhões ou bilhões de anos que levariam pra chegar aqui, se viessem de fora do sistema solar, como a crosta queimada do Oumuamua, o primeiro objeto interestelar vindo de fora, que passou por aqui em setembro de 2017. Mas mesmo se a vida não veio de fora diretamente, talvez ela tenha sido ajudada pelo que caiu do espaço. Talvez os componentes da vida tenham caído por aqui. Afinal, como estamos descobrindo, asteroides e cometas estão cheios de moléculas orgânicas, formadas espontaneamente em nebulosas. Os aminoácidos que fazem as proteínas, componentes do DNA e várias outras moléculas orgânicas que fazem eu e você, já foram encontradas em meteoritos, asteroides e no espaço fora daqui. Encontramos aminoácidos até na cauda do cometa 67P-CG ou Shuryumov-Gerasimenko, com a sonda Rosetta. A queda desses asteroides e cometas nos mares primordiais da Terra pode ter trazido esse Whey Cósmico, moléculas orgânicas que a vida teve disponível pra começar. Pra ajudar nessa ideia do Whey Cósmico, os aminoácidos que fazem todos os seres vivos podem ter dois tipos de orientação, destra ou canhota. E por algum motivo que não sabemos qual, a vida só usa aminoácidos orientados pra esquerda. E como Natalie Starkey conta em Catching Stardust, em cometas e na poeira cósmica, as moléculas que encontramos também parecem ser mais voltadas pra esquerda. Talvez seja o caso de que a radiação cósmica destrua mais o tipo orientado pra direita. E a coincidência entre o que nós usamos e o que o universo produz pode ter acontecido se a vida na Terra começou baseada nas moléculas que caíram dos céus. Mas tanto o Whey Cósmico ainda não explicam como foram as primeiras reações químicas que originaram a vida. Nem a hipótese mais completa sobre a origem da vida, que já explicamos no episódio sobre a origem da vida. De qualquer forma, as reações químicas que formam a vida ainda dependem de uma outra molécula vinda do espaço, a água. Afinal, explicar de onde vem a água que temos aqui na Terra é um pouco complicado. Ela poderia estar entre os componentes que formaram o planeta, mas provavelmente não estava aqui desde o começo. Na formação do nosso sistema solar, a distância do Sol moldou a composição dos planetas. Quanto mais perto do centro onde o Sol se formou, mais quente e mais elementos cósmicos, como a água, evaporavam pra forma de gás e não entravam pra formar os planetas. Só sobraram perto do Sol os asteroides metálicos e rochosos, e com isso formamos planetas como a Terra, que são mais densos e mais ricos em minérios. Tanto que Mercúrio não tem nem sinal de ter água. Enquanto os planetas mais externos, como Júpiter e Saturno, estavam longe o suficiente pra água não evaporar e continuar como gelo. Pensamos na Terra como planeta água, mas a gente tá longe de ser o planeta com mais água. Na verdade, algumas luas, como Titã, Ganymede e Europa, e até o planeta anão Plutão, parecem ter mais água do que o nosso planeta. Lá, inclusive, ficam os cometas cheios de gelo, que formam a cauda quando acabam lançados pra dentro do sistema solar e passam perto demais do Sol. Quando a Terra tava se formando com a colisão de planetóides, mesmo não estando tão perto do Sol quanto Mercúrio, provavelmente o nosso planeta tava quente demais pra manter água líquida, e nem tínhamos gravidade pra conseguir segurar o vapor de água por aqui. Os nossos primeiros oceanos provavelmente foram evaporados por grandes colisões, como a que parece ter levado junto um pedaço da crosta e formado a Lua. O que é de surpreender não é a gente ter pouca água na Terra, é a gente ter alguma. E isso pode ter acontecido em uma época específica do sistema solar. Um dos modelos que melhor explica a evolução do nosso sistema solar no tempo é o modelo de Nice, desenvolvido no Observatório de Nice, na França. Que começa com os quatro gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Letuno, se formando mais próximos do Sol e depois migrando pra fora, por causa da interação gravitacional entre Júpiter e Saturno. E essa dança deles teria mandado um monte de asteroides e cometas pra todos os lados, incluindo os que recebemos aqui na Terra e deixaram boa parte das crateras da Lua durante o bombardeio tardio. Segundo o modelo de Nice, nossa água pode ter sido trazida pelos asteroides e cometas lançados pra cá milhões de anos depois da Terra se formar. Cometas, asteroides e meteoros podem ter tido os dois papéis, de criadores e destruidores da vida aqui. São uma preocupação por poderem acabar com a vida de uma vez, como os dinossauros descobriram tarde demais e da pior forma, e ao mesmo tempo semeiam água e moléculas que viabilizam essa vida que eles podem destruir. Mas independente de quando e como essa água veio pra cá, a quantidade que veio é bem limitada. Dessa água toda que a gente pode acessar, só 3% é doce. Os outros 97% são água salgada nos mares, oceanos ou no subterrâneo. E entre água doce, mais da metade dela tá no subsolo, congelada nos polos, em geleiras ou na forma de neve. O que a gente tem em lagos e rios é cerca de 1 centésimo de 1% da água disponível na Terra. Dependemos dessa fração da fração pra tudo que a gente faz, pro nosso uso pessoal, pra indústria e principalmente pra plantar a nossa comida e a comida que a nossa comida come. E é essa mesma fração da fração que a gente desperdiça, polui ou degrada e muitas vezes onde a gente joga o nosso esgoto. Sem ter a noção da viagem que essa água pode ter feito pra chegar aqui, do quão excepcional pode ser a Terra ter água e do quão fundamental ela foi pra nós estarmos aqui. Essa mesma água que trouxe a vida precisa ser bem usada pra continuar sustentável. E esse episódio tem o apoio do Centro Sebrae de Sustentabilidade, que sabe a importância do uso consciente de água. Como você viu, a água é um recurso essencial e limitado e por isso mesmo todos somos responsáveis por fazer um uso inteligente e sustentável dela já. E também por cobrar soluções de quem compartilha o uso de água com a gente, ou seja, todo mundo, incluindo empresas, indústrias e o agronegócio. Então conheça o site reflexodenos.com.br e veja lá as ações que estão fazendo a diferença com o próprio prédio sustentável do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Eu me importo. E você? Nesse episódio, o livro citado e bem legal é o Catching Stardust, da Natalie Starkey. É um livro legal e até detalhado demais pro que eu queria, mas muito bom pra saber sobre quais os tipos de asteroides, cometas e outros corpos que a gente tem no Sistema Solar, o que que eles contam sobre o começo do Sistema Solar e como a gente tá descobrindo do que que eles são feitos. Recomendo bastante. E no Nerdologia Passado, sobre a Enreta Alex, onde a gente falou sobre como as células dela continuam vivendo até hoje, teve várias perguntas legais. O Sidney Anjos e o Caetano Egea perguntaram se dá pra usar células do mesmo tipo, mas de outras pessoas. Sim. Até então, o Guy, quem mais tentava cultivar as células tumorais, não tinham encontrado um grupo de células que crescesse tanto. E por tentativa e erro, eles trombaram com as Rila, que por acaso tinham as mutações que ajudaram elas a crescer em cultivo. Mas várias outras células também fazem o mesmo. E respondendo a Andressa Carré, nas décadas seguintes, várias outras linhagens de células eternizadas, essas que crescem sem parar, foram criadas. Cada linhagem pode ter uma vantagem pra um tipo de experimento. Algumas crescem bem e precisam de pouco cuidado, como é o caso das Rila. Outras tem as moléculas que a gente precisa por algum motivo específico. Por exemplo, eu no doutorado usei um tipo de células, chamadas Ghost, que vieram de um outro tipo de tumor, que é o osteosarcoma, e elas me serviam pra cultivar o HIV em laboratório. Então cada uma tem o seu uso. E respondendo a Fernando Bonfilioli, toda célula eternizada, que são essas que crescem sem parar, tem alguma perturbação genética e metabólica. Então elas servem pra alguns testes, mas pra outros podem não ser indicadas. As Rila, por exemplo, são mais resistentes à radiação, e por isso mesmo não servem pra teste de exposição à radiação. O que foi um problemão quando a gente descobriu que várias outras culturas de células tinham sido invadidas e tomadas por Rila. Isso invalidou vários experimentos. O livro conta essa parte, é bem legal. Por isso que a gente até hoje não conseguiu eliminar completamente a experimentação animal ainda. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal pra mais surpresas vindas do céu, e até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho